Comidinha, vou lavar as minhas mãos Você deixa, vem, deixa eu ver Para, ai que cópia Oi vovô Minha neta mais bonita do mundo Que coisa boa Nossa, como você tá bonita, minha boneca Que saudade de você Obrigada, vovô, também tava morrendo de saudade Ô, Michilim, fica quieta O Michilim veio aqui pra perturbar a gente Peraí, Michilim, mas peraí Pra você aparecer aqui no nosso programa tem que fazer uma coisa Dá licença, dá licença Ah, meu Deus Arrumar o cabelo, né? Volta de educação Não falei pra você pentear o cabelo, menino? Esse menino é... Por quê? Porque eu fico muito lambido Michilim, peraí, Michilim Peraí, peraí Vai ter que ficar bonito pra todo mundo Arranjar namorada Esse aqui tá do lado aqui, ó Assim ficou bonito Olha que bonito Não, 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 não Michilim, o que você veio fazer com a vovô aqui hoje? Ah, é o que ele veio fazer Ele veio aqui Você sabia que ele perdeu o dentinho de leite, né? É mesmo? Ele perdeu, tá com o dente só agora Ah, tá com uma janelinha Ah, tá Sabe o que eu vim fazer aqui? O quê? Eu vim aqui cantar pros meus netinhos e pras minhas netinhas Ah, que coisa Tá bom, então vamos ouvir? Vamos cantar juntos? Vamos cantar ou vamos cantar? Vamos cantar ou vamos cantar? Vamos cantar ou vamos cantar? Vamos, 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 vamos Vamos aqui no nosso Eliane e companhia Um, dois, três Eu tenho uma coquinha foi feita pra falar Eu tenho dois olhinhos foi feito pra enxergar A minha orelhinha foi feita pra escutar O meu narizinho foi feito pra cheirar Um, dois, três Cante comigo outra vez 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 Eu tenho duas mãozinhas foram feitas pra pegar Eu tenho dois pezinhos foram feitos pra andar A minha cabecinha foi feita pra pensar O meu coração foi feito pra cheirar O meu coração foi feito pra te amar Ah, que gostoso! Um, dois, três Cante comigo outra vez De novo! Um, dois, três Cante comigo outra vez Um, dois, três Cante comigo outra vez Eu tenho uma coquinha foi feita Pra falar Eu tenho dois olhinhos foi feito pra enxergar A minha orelhinha foi feita pra escutar O meu narizinho foi feito pra cheirar Um, dois, três Cante comigo outra vez Um, dois, três Cante comigo outra vez Um, dois, três Eu tenho uma coquinha foi feita pra pegar Eu tenho dois pezinhos foram feitos pra andar A minha cabecinha foi feita pra pensar O meu coração foi feito pra te amar É uma coquinha foi feita pra estar E um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Obrigado.